Oi e fala galera bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal dessa vez que era mais um vídeo rola com ele e hoje vamos trazer um vídeo sobre como você vai iniciar em um mês você vai ter mais de 40 rlt está vou fazer a conta aqui com vocês e vocês vão ver que é muito rlt tranquilamente beleza galera então já deixe seu like comentário tá deixe aquele comentário estalando para dar um engajamento aqui ajudar o canal a crescer se inscreve também que você que não tá inscrito e vamos lá gente o que estratégia aqui que eu já tô aplicando ela neste momento tá eu comecei a aplicar ela agora certo e vamos testar vamos ver como é que vai dar né beleza que eu tô fazendo né a gente vai vir aqui para fazer todas as missões diárias tranquilamente né vamos ganhar os RSTs aqui né RST diário e os RST semanal tá e vamos ficar jogando joguinhos aqui tranquilamente vamos tentar fazer as testes que uol né que aparecer aqui dá para ganhar um dinheiro extra vamos fazer o time o wall e o table ali né os dois vamos fazer aqui ó 085 tô com o dinheirinho já ganhado e nós vamos trabalhar com o Market e com a loja da temporada tá como é que vai funcionar aqui beleza vamos lá toda vez que você é completo uma test você ganha uma bateria né e se você tiver com a sua mineradora ativa você vai ter que gastar uma bateria todo dia você fez uma test ganhou a bateria mas já vai gastar ela né beleza só que se você assim como eu eu tenho aqui é aproximadamente um PH de poder mais ou menos tá aproximadamente um pegar de poder porque porque esse nove por cento tá em cima disso aqui tá se eu somar isso com isso e colocar os nove por cento vai me dar mais ou menos um PH de poder tá então com um PH de poder eu não faço equivalente a uma bateria então qualquer estratégia aqui eu tenho que fazer o valor equivalente ao valor em RLT de uma bateria porque fazendo a teste por dia eu vou conseguir uma bateria por dia certo então eu vou ter que fazer o que eu vou ter que conseguir o valor em RLT maior do que as baterias vou mostrar aqui para vocês como exemplo PH de poder que é o poder atualmente o poder do RLT tá da rede de RLT neste momento e vamos calcular o meu RLT diário ele vai me render 0.0231 RLTs e no mês ele vai me render 0.6919 certo diariamente aí eu venho aqui no Market e eu vou olhar a bateria tá olhando a bateria Qual que é o preço da bateria bateria custa 0.32 ou seja eu tô pegando a bateria em vez de vendê-la eu tô gastando a minha salinha de mineração e a minha salinha de mineração só vai me dar 0.0231 ou seja eu tô perdendo muito RLT todos os dias tá então o que que eu vou ter que fazer é claro eu não tô falando que você não tem que comprar máquina compre as máquinas vai comprando máquina vai acumulando poder de mineração certo vai aumentando seu poder de mineração até você atingir uma quantidade de poder de mineração que dê mais do que a bateria custa no mercado tá e quanto que teria que ser esse poder vamos colocar aqui 0.36 teria que ser por dia tá então vamos calcular aqui mais ou menos se eu não me engano vai dar uns 16 PHS 16 PHS aqui ó 0.36 por dia tá então com 16 PHS vai tá me dando 0.369 por dia que é o equivalente a bateria tá então eu tenho que tirar acima de 16 PHS de poder para a sala de mineração começar começar escute bem começar a valer a pena tá porque que eu digo isso porque aqui por exemplo 0.36 você vai estar pagando é tem um a porcentagem que é do marketing né se a gente for calcular aqui a gente tem que pegar 0.36 54 dividido por 1,05 vai dar a porcentagem do marketing então a bateria tem que estar acima de 0.348 né vamos dizer pelo valor atual né então 0.348 eu acho que a gente tem uns 15 pH 0.34 é uns 15 pH acima já compensa você utilizar a sua sala para minerar mesmo de verdade tá assim vamos lá já botar esse valor 0.34 vamos calcular quanto você vai ganhar no mês né 0.34 tá vou botar 0.34 só vezes 30 dias no mês porque todo mês vai fazer uma teste vai conseguir a bateria tá já tem vídeo de como fazer test que você pode fazer lá no table ou é o tempo não né no lute.tv ou no time wall né são bem tranquilo de fazer diariamente você consegue fazer ela tá isso aqui ó 0.34 vezes 30 vai te dar 10.2 por mês tá de rlt 10.2 rlt por mês beleza então a gente vai pegar esse valor por mês e vai gastar para as maquininhas certo outra coisa que a gente vai fazer aqui a gente tem 10.2 ali ó aqui nós temos os RSTs que a gente ganha tá pelos RSTs que eu consigo fazer por exemplo eu não vou fazer esse de 20 merges e crafts e aqui também é o resto na verdade dá para fazer tudo né então com esses aqui se eu não me engano dá 220 RST tá então a gente vai calcular 220 RST tá que é o cálculo que é um desses aqui todos vezes tá 7 dias porque uma semana são sete dias a gente vai ter 1440 por semana aí a gente soma aqui a quantidade é do semanal tá que vão ser 60 com 60 vamos tomar aqui ó mais 120 aqui dos dois beleza entre 20 aí aqui ó 15 30 45 60 mais 60 90 90 mais 60 dá 150 150 e oitocentos e 10 deixa eu ver se tem mais algum que dá para fazer sem merges não vai dar fazer make a partir wikilof não dá para fazer e esses dois valem rlt né então esses dois não dá para fazer pelo menos para mim não consigo fazer os dois né eu conseguiria fazer esse sem merges conseguiria eu já fiz ele uma vez para pegar essa missão dos cinco rlt mas assim não sei eu não acredito que não vale a pena tá fazer sem merges e a gente tem hoje a gente pode fazer isso aqui para pegar o cinco tá tá enfim aí a gente pegaria essa quantidade aqui semanal e dividiria pelo valor da caixa o valor da caixa aqui né na loja da temporada se você for ver a caixa ela vale 40 RST né então a gente vai dividir por 40 tá a gente vai conseguir abrir 45 caixas eu vou colocar 45 caixas somente tá 45 caixas a gente pega o valor mínimo dela né tem 175 fãs então a gente vai trabalhar com o valor mínimo sempre tá não vamos fazer média nem nada valor mínimo sempre 45 caixas vezes 175 peças em uma semana tá eu vou conseguir 7.875 peças a gente vai no ir para o market e vai olhar o preço da peça tá vamos olhar só a fã mesmo a gente vai em peças vamos ver uma fã 0.1418 vamos lá vezes 0.001418 isso vai dar 11.16 rlt por semana vezes quatro semanas né porque o mês tem quatro semanas o mês tem quatro semanas aproximado também né porque as semanas daria 28 dias né então a gente vai ter 44 rlt mais aqueles 10 rlt 10 e 20 né eu tinha calculado até calcular de novo isso 0.36 vezes os 30 dias isso 10 e 80 isso achei que era 10 e 20 então a gente vai somar mais 10 e 80 vai resultar em 55 46 7 rlt por mês tá então cara bastante rlt por mês tá 55 rlt por mês para você que tá iniciando seu primeiro mês vai ter 55 rlt no mês e já vai dar para comprar as máquinas bem bacanas né você vai comprar sempre focando primeiro em bônus né você que tá iniciando sempre foco em mineradores que tem mais quantidade de bônus e depois você foca nas mineradoras que tem mais poder tá então por exemplo essa aqui ó porque em comum dessa ela tem um bônus legal até bem como aqui já vai para 055 e 50.000 51.000 é 51.000 GHS né 51 THS então ela também tem um poder legal né isso aqui já é interessante ó e é barato até o pessoal bem baratinho para você conseguir fazer o upgrade dela então já tem uma máquina legal já vai você vai ficar sempre olhando as máquinas também tem estante né as estantes que tem um bônus essa aqui ela tem 7% de bônus só que lembrando que o bônus das estantes não é para todas as máquinas é só para as máquinas que estão nela então você compra uma dessa e as máquinas com mais poder que você tiver você coloca nelas e vai ficar ó supimpa tá então essa aí é a dica do vídeo de hoje espero que você tenha gostado espero que você tenha curtido deixe seu like seu comentário compartilha o vídeo e se inscreve no canal caso não esteja já fica enviando um vídeo escrito vídeozinho rápido valeu gente tamo junto e abraço e morreu